Um parque de estacionamento com 31 lugares e as casas de banho públicas. No lugar do Mosteiro, em Telões, ao lado do cemitério, da Junta de Freguesia e do Mosteiro, foram inaugurados no sábado, dia 25 de outubro, pelas 15h30. Trata-se de um investimento de cerca de 80 mil euros, suportados pela Idilidade Amarantina e pela Junta de Freguesia de Telões. Legenda Adriana Zanotto Jorge Mendes, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Amarante e Domingos Pinheiro, Presidente da Freguesia de Telões, cortaram a fita, concretizando o anseio da população. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Vamos, então, inaugurar o nosso parque de estacionamento e as casas de banho públicas que já visitemos. Chegou, então, o momento de cortarmos a fita e depois de cortarmos a fita iremos passar aos discursos. Está bem? Até já. O momento de cortarmos a fita iremos. O momento de cortarmos a fita iremos. O momento de cortarmos a fita iremos. É, está bem-vindo. O momento de cortarmos a fita iremos. Legenda Adriana Zanotto